Música Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem um nome e é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Quero viver tua palavra Quero ser cheia do teu Espírito Mas só te peço Livra-me do mal Quero viver tua palavra Quero ser cheia do teu Espírito Mas só te peço Livra-me do mal Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Pois minha força e vitória É Jesus Quero te louvar Senhor E te bendizer Por essa canção Que o Senhor um dia Colocou no meu coração Para que eu pudesse Compô-la Para que eu pudesse Através daquilo que o Senhor Me inspirou Cantar E ser instrumento de força Para muitas pessoas Que assim precisasse Eu me recordo Agora de um testemunho De uma senhora Do Rio de Janeiro Que aqui mesmo Na Canção Nova Veio testemunhar Algo que ela viveu Com essa canção Seu filho foi sequestrado E foi algo terrível Na família Ela não tinha notícias Daquele filho Alguns dias E ela se sentiu Motivada A ir todos os dias Na delegacia Para saber notícias Do seu filho E todos os dias Que ela ia na delegacia Ela escutava Ao longe Essa canção Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Ela tentava procurar Uma igreja católica Que era Mas não era Uma igreja católica Que tinha na frente Da delegacia Era uma igreja evangélica E todos os dias Que ela ia buscar Notícias Do seu filho Ela escutava Na igreja evangélica Tocar A música Força e Vitória Essa música Começou a motivá-la A confiar em Deus A confiar em nosso Senhor Jesus Cristo De que de fato Ele era a força E a vitória Daquela senhora Passaram-se Mais de um mês E Num determinado dia Quando retorna A delegacia Ela recebe notícias De que seu filho Tinha sido encontrado Eu fiquei muito feliz Nós vibramos juntas Esta Mulher Conseguiu Testemunhar E ver Ter a sua fé Fundamentada Na certeza De que quando nós Fazemos Jesus O Senhor Das nossas vidas Nada pode nos abalar O que motivava ela Todos os dias Ir ali Era a certeza De que um dia O seu filho Seria encontrado Eu quero louvar a Deus Por essa Mulher Por este testemunho Mas tantos outros Que chegam Até mim Diante de pessoas Que vivem Diversas situações Seja uma doença Um momento difícil Com a família No trabalho Na justiça E ao proclamarem A vitória De Jesus Recebem a graça Tenham a sua fé De fato Vivificada Em cada letra Em cada palavra Dessa canção Cantemos o nome De Jesus Que tem poder Jesus tem poder De cura De libertação De salvação Na sua vida Agora Esse nome Está acima De todo nome Proclame Você também Sobre a situação Que você vive O nome de Jesus E creia A graça Será alcançada Jesus 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 Nada poderá me abalar Nada poderá Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem um nome Ele é Jesus Nada poderá me avalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Jesus Eu não sei o que eu 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 Eu não sei o que eu